Olha como que é o vaso aqui no Japão, você abre a porta, a luz acende sozinha, você entra dentro do banheiro, o vaso abre sozinho e faz uma limpeza automática, aí para dar descarga, você vem, aperta um botãozinho aqui, aperta, ele dá a descarga, aí ele conta um tempo e daqui a pouco ele abaixa a tampa sozinho. É, não vai abaixar não, aquela hora abaixou, mas aí você faz só um toquinho, pronto. Sai fora do banheiro, o sensor de presença não vai ler, mas se você está lá dentro, ele vai apagar a luz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.